O Tribunal de Justiça do Espírito Santo e o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor assinaram um convênio. Agora, a parte que descumprir o acordo firmado pelo PROCON poderá ser acionada pela Justiça através da homologação feita pelo juiz no local. Para isso, o Poder Judiciário vai designar um magistrado e dois servidores para atender a população. De qualquer forma, o privilegiado, o favorecido é o consumidor. Nós vamos ter uma tramitação muito mais célebre em todos os processos, em todas as demandas levadas até o PROCON. A parte que celebrar um acordo com uma empresa, esse acordo terá força de título executivo. Então, ele vai ter uma tramitação muito mais rápida no seu processo. Para o diretor-presidente do PROCON, os poderes por criação já são harmônicos, mas com esse convênio eles vão se complementar. O mais importante do que a separação dos poderes é todos trabalharem para o bem público, para o bem comum. Quem espera que nós trabalhemos direito, quem espera que nós façamos as coisas bem feitas é a população que paga os seus impostos e que precisa ser bem atendida. Segundo o supervisor dos juizados especiais, desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, o convênio não causará gastos aos cofres do Estado, já que equipamentos, servidores e mobiliário serão cedidos pelo Poder Judiciário. Fica a cargo do PROCON somente ceder o espaço físico para funcionamento do cartório, gabinete do juiz, sala para sessões de conciliação e audiências de instrução. O prédio será um prédio moderno, maior, mais amplo, que permitirá o acesso do consumidor, que com certeza será muito mais bem recebido do que atualmente. Isso aí, para nós, é motivo de muita alegria e celebração desse convênio.